Bom dia, bom dia galera Segunda-feira Pô, fala que segunda é um dia mais ruim, não é nada Segunda é um dia abençoado E daquele modelo, ó A suspensãozinha mais completa Eu trouxe o elétrico, buzina, ai me ouvindo, diabo Dois alternadorzão de 140 Olha os proprietários aqui esperando para levar a bruta Daqui vai para o John John, né, que tu falou Galera, o John John naquele grau, aquela pintura É isso aí Ah, teve furação de rodas também, hein Freadisco traseiro É isso aí Depois que ela estiver pronta Nós vamos fazer Aquela matéria, vamos? Querão? Tamo junto, um abraço E tem mais um, ó Tá levando essa E ficou pronta, e trouxe a outra G4 Aí sim Galera, tá na fixa Vamos por aquele freadisco Vai lançar as 20 E aquela padrão Da suspensão de qualidade com o Pet Car Tchau Tchau